A que toca só as melhores Asas Livres Nosso amor não é uma coisa de uma estação E tem tempo para terminar Nem tão pouco igual uma chuva dessas de verão E sabemos que vai acabar Magoei seu coração, por isso estou assim Faça de tudo, mas volte pra mim Machuca esse seu jeito de me amar Machuca, sei que errei, te peço mil desculpas, meu amor Mas não me faz sofrer Machuca, esse seu jeito de me amar Machuca, por isso que estou assumindo a culpa Por não ter, te dado valor Nosso amor não é uma coisa de uma estação Nem tem tempo para terminar Nem tão pouco igual uma chuva dessas de verão E sabemos que vai acabar Magoei seu coração, por isso estou assim Faça de tudo, mas volte pra mim Machuca, esse seu jeito de me amar Machuca, sei que errei, te peço mil desculpas, meu amor Mas não me faz sofrer Machuca, esse seu jeito de me amar Machuca, por isso que estou assumindo a culpa Por não ter, te dado valor Machuca, esse seu jeito de me amar Machuca, sei que errei, te peço mil desculpas, meu amor Mas não me faz sofrer Machuca, esse seu jeito de me amar Machuca, por isso que estou assumindo a culpa Machuca, esse seu jeito de me amar Machuca, esse seu jeito de me amar E ver que você não está feliz Ficou guardado em mim Agora mesmo vendo você sorrindo depois Tá custando acreditar nesse teu amor Mesmo quando você diz que não vai me deixar Tá difícil o coração, não quero acreditar E mesmo que seja difícil pra nós dois Vou terminar Tudo que a gente viveu esse tempo todo Não valeu de nada Esteve comigo Mas nem sente só durante essa caminhada Eu que fiz de tudo pensando em você Deu pra ver, deu pra ver Você nunca me amou, só eu amei você Sem querer ouvir Você falar no telefone tudo de nós dois E ver que você não está feliz Ficou guardado em mim Agora mesmo vendo você sorrindo depois Tá custando acreditar nesse teu amor Mesmo quando você diz que não vai me deixar Tá difícil o coração, não quero acreditar E mesmo que seja difícil pra nós dois Vou terminar Tudo que a gente viveu esse tempo todo Não valeu de nada Não valeu de nada Não valeu de nada Esteve comigo Mas nem sente só durante essa caminhada Eu que fiz de tudo pensando em você Deu pra ver, deu pra ver Você nunca me amou O seu telefone da caixa postal Te manda um mensagem Diz que tá sem sinal Não acredito em você Por que visualiza e não quer responder Postou uma foto beijando outro alguém Será pra fazer ciúmes Conseguiu, parabéns Eu desisto de você Quer saber? Tentando te esquecer Já faz mais de um mês que estou embriagado O som do carro só toca os modos alchonados Mas o meu coração não quer esquecer ela Tentando te esquecer Mudei até o número do telefone Mas quando eu escuto o Bruno e o Marrone Eu bebo pra esquecer Mas só me lembro dela O seu telefone da caixa postal Te manda um mensagem Diz que tá sem sinal Não acredito em você Por que visualiza e não quer responder Postou uma foto beijando outro alguém Será pra fazer ciúmes Conseguiu, parabéns Eu desisto de você Quer saber? Tentando te esquecer Já faz mais de um mês que estou embriagado O som do carro só toca os modos alchonados Mas o meu coração não quer esquecer ela Tentando te esquecer Mudei até o número do telefone Mas quando eu escuto o Bruno e o Marrone Eu bebo pra esquecer Mas só me lembro dela Tentando te esquecer Já faz mais de um mês que estou embriagado O som do carro só toca os modos alchonados O som do carro só toca os modos alchonados Mas o meu coração não quer esquecer ela Tentando te esquecer Mudei até o número do telefone Mas quando eu escuto o Bruno e o Marrone Eu bebo pra esquecer Mas só me lembro dela Mudei até o número do telefone Mudei até o número do telefone Mudei até o número do telefone Tudo o que eu queria agora Era ficar com você mais uma noite sem brigar E poder arrancar o mal que infelizmente fez Com tudo isso a gente terminar E mesmo que seja difícil pra você Deixe orgulho bobo lá E vem correndo amor pra me dizer Que não consegue ficar longe um segundo E um só minuto vir os olhos pra você Eu só queria ouvir você falar Lembra do primeiro beijo da nossa primeira vez Eu só queria ouvir você falar Que não esqueceu daquela noite do que a gente fez Eu só queria ouvir você falar E tem saudade do carinho do cafuné que eu te dei Mas aí amor se não lembrar tudo bem Não faz mal A gente volta e faz tudo outra vez Tudo que eu queria agora Era ficar com você mais uma noite sem brigar E poder arrancar E poder arrancar o mal que infelizmente fez Com tudo isso a gente terminar E mesmo que seja difícil pra você Deixe orgulho bobo lá E vem correndo amor pra me dizer Que não consegue ficar longe um segundo E um só minuto vir os olhos pra você Eu só queria ouvir você falar Lembra do primeiro beijo da nossa primeira vez Eu só queria ouvir você falar Que não esqueceu daquela noite do que a gente fez Eu só queria ouvir você falar E tem saudade do carinho do cafuné que eu te dei Mas aí amor se não lembrar tudo bem Não faz mal Eu só queria ouvir você falar Lembra do primeiro beijo da nossa primeira vez Eu só queria ouvir você falar Que não esqueceu daquela noite do que a gente fez Eu só queria ouvir você falar E tem saudade do carinho do cafuné que eu te dei Mas aí amor se não lembrar tudo bem Não faz mal A gente volta e faz tudo outra vez Asas livres Asas livres Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E sempre vinha assinado no cartão Romântico Romântico Anônimo Romântico Anônimo 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 Da escola Aquele cara Que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade Te pegou na rua Aquelas flores que deixavam No portão E sempre vinha assinado No cartão Romântico Romântico Anônimo Romântico Anônimo Ouvi você falar De outros amores Eu vi o mundo Então perder as cores Quanto tempo Esperei a frase certa Pra te mostrar Que eu era Romântico Amônimo Romântico Amônimo 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 Asas livres Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa Pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão E anuncia quando a chuva vem Hoje eu vou sair Sem me despedir Só porque achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Dessas como todo mundo tem Se é pra te esquecer Como vou viver Se só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei 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 Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão E anuncia quando a chuva vem Hoje eu vou sair Sem me despedir Só porque achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Dessas como todo mundo tem Se é pra te esquecer Como vou viver Se só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Como não Se é separação De onde é o trovão E anuncia quando a chuva vem Hoje eu vou sair Sem me despedir Só porque achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Dessas como todo mundo tem Se é pra te esquecer Como vou viver Se só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Ela não reclama quando chega tarde Me abraça e diz que tá morrendo de saudade Que tava me esperando Que tava me esperando e arrumou a cama Não me lembrou a confusão Relacionamento aberto Nem precisa me chamar Ah, eu vou estar sempre por perto Ela sabe o poder que ela tem nas mãos Bagunça minha mente Bagunça minha mente E vira confusão Com ela eu faço amor até no chão Amante fiel Esse nosso compromisso não depende de um anel Amante fiel Vai me dando desespero Quando é hora de ir embora Eu troco minha vida por um pouco de nós dois Agora Amante fiel Esse nosso compromisso não depende de um anel Somos presos nesse nosso relacionamento aberto Nem precisa me chamar Ah, amante fiel Esse nosso compromisso não depende de um anel Vai me dando desespero Quando é hora de ir embora Eu troco minha vida por um pouco de nós dois Agora Amante fiel Esse nosso compromisso não depende de um anel Somos presos nesse nosso relacionamento aberto Nem precisa me chamar Ah, eu vou estar sempre por perto Asas livres A sua dor é resposta do que a gente já passou Não venha me falar de sentimento Você não teve consideração comigo, não Meu amor, a gente tinha tanto tempo Mas você não soube nem aproveitar Não é assim que cura o ressentimento Essa relação não quero mais falar Chora Eu sei que lá no fundo você chora Porque da sua vida fui embora Então chora Então chora Você não soube dar Vamos Chora Eu sei que lá no fundo você chora Porque da sua vida fui embora Então chora Você não soube dar Vamos Meu amor A gente tinha tanto tempo Mas você não soube nem aproveitar Não é assim que cura o ressentimento É essa relação Essa relação não quero mais falar Chora Eu sei que lá no fundo você chora Porque da sua vida fui embora Então chora Você não soube dar Vamos Chora Eu sei que lá no fundo você chora Porque da sua vida fui embora Então chora Então chora Você não soube dar Valor Chora Eu sei que lá no fundo você chora Porque da sua vida fui embora Então chora Você não soube dar Valor Eu fui embora Fui embora Fui embora Fui embora Da sua vida Asas Livres Quando você diz que não precisa de mim É porque não vê a hora de sentir Meu beijo outra vez Quando você diz que já me esqueceu É porque agora se arrependeu Das besteiras que me fez O seu não quer dizer sim Seu adeus quer dizer me liga Quando me empurrar Na verdade quer me abraçar O seu vai quer dizer vem Acabou quer dizer tem Quando me julgar Na verdade quer me perdoar Só eu sei te entender Só eu sei te traduzir Só eu que consigo ler Entre as linhas do que você diz Só eu sei te entender Só eu sei te traduzir Só eu que consigo ler Entre as linhas do que você diz Quando você diz que não precisa de mim É porque não vê a hora de sentir Meu beijo outra vez Quando você diz que já me esqueceu É porque agora se arrependeu Das besteiras que me fez O seu não quer dizer sim Seu adeus quer dizer me liga Quando me empurrar Na verdade quer me abraçar O seu vai quer dizer vem Acabou quer dizer tem Quando me julgar Na verdade quer me perdoar Só eu sei te entender Só eu sei te traduzir Só eu que consigo ler Entre as linhas do que você diz Só eu sei te entender Só eu sei te traduzir Só eu que consigo ler Entre as linhas do que você diz Entre as linhas do que você diz Entre as linhas do que você diz É asas Livres Sei que sou assim Diferente de outra alguém Parece até loucura Mas eu sei que sou normal O que fazer com a paixão Morando no meu coração Me dê mais uma chance De poder me declarar De poder me declarar Não sai da minha cabeça Esse modo de me amar O que fazer com a paixão O que fazer com a paixão Morando no meu coração Menina Menina o que que eu vou fazer sem teu amor Tá difícil esconder essa paixão Que está presa e amarrada no meu coração Menina Menina o que que eu vou fazer sem teu amor Menina o que que eu vou fazer sem teu amor Tá difícil esconder essa paixão Que está presa e amarrada no meu coração 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 Liberta essa paixão Não dá mais pra ficar longe O peito dói e a solidão Coração Coração Liberta essa paixão Não dá mais pra ficar longe O peito dói e a solidão Me dê mais uma chance De poder me declarar Não sai da minha cabeça Esse modo de me amar O que fazer com a paixão Morando no meu coração Menina o que que eu vou fazer sem teu amor Tá difícil esconder essa paixão Que está presa e amarrada no meu coração Menina o que que eu vou fazer sem teu amor Menina o que que eu vou fazer sem teu amor Tá difícil esconder essa paixão Que está presa e amarrada no meu coração 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 Asas livres Eu tô te avisando Um dia eu vou cansar Tô insistindo nessa relação Vou jogar tudo pro ar Se hoje estou chorando Por causa de você Não se esqueça que o mundo dá voltas E na sua porta eu não vou mais bater Eu não tô entendendo por que veio aqui Dizendo que faria tudo por mim Que o grande amor da sua vida sou eu Mal via montanhas, me dava o céu Que pena, entenda, o jogo mudou Agora é sua vez de sentir a minha dor Num piscar de olhos o mundo girou Se arrependeu depois que me perdeu Hoje chora, hoje chora Se arrependeu depois que me perdeu Só lhe resta Lembranças no celular Eu tô te avisando Eu tô te avisando Um dia eu vou cansar Tô insistindo nessa relação Tô insistindo nessa relação Pois joga tudo pro ar Se hoje estou chorando Por causa de você Não se esqueça que o mundo dá voltas E na sua porta eu não vou mais bater Eu não tô entendendo por que veio aqui Dizendo que faria tudo por mim Que o grande amor da sua vida sou eu Mal via montanhas, me dava o céu Que pena, entenda, o jogo mudou Agora é sua vez de sentir a minha dor Num piscar de olhos o mundo girou Se arrependeu depois que me perdeu Hoje chora, hoje chora Se arrependeu depois que me perdeu Só lhe resta Lembranças no celular Um forte abraço, meu amigo Cássio Sampaio Pedida perfeita Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto Fechado no meu canto Só vivia assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto Fechado no meu canto Eu só vivia assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Asas Libres O nome dele aparece no seu celular Um dia desse eu vi uma foto Em cima do sofá Te deu carona e o que quer Só porque eu te levo a pé No seu trabalho Ele tem carro Mas não sabe amar Te deu carona e o que quer Só porque eu te levo a pé No seu trabalho Ele tem carro Mas não sabe amar Tá indecisa Tá perdida E não sabe o que quer Se quer ser minha mulher Tá indecisa Tá perdida Diga se escolheu Se ele é o seu Tá indecisa Tá perdida E não sabe o que quer E não sabe o que quer Se quer ser minha mulher Tá indecisa Tá perdida Diga se escolheu Se ele é o seu O nome dele aparece no seu celular Um dia desse eu vi uma foto Em cima do sofá Te deu carona e o que quer Só porque eu te levo a pé No seu trabalho Ele tem carro Mas não sabe amar Te deu carona e o que quer Só porque eu te levo a pé No seu trabalho No seu trabalho Ele tem carro Mas não sabe amar Tá indecisa Tá perdida E não sabe o que quer Se quer ser minha mulher Tá indecisa Tá perdida Diga se escolheu Se ele é o seu Tá indecisa Tá perdida E não sabe o que quer Se quer ser minha mulher Tá indecisa Tá perdida Diga se escolheu Se ele é o seu Tá indecisa Tá perdida E não sabe o que quer E não sabe o que quer Se quer ser minha mulher Tá indecisa Tá perdida Diga se escolheu Se ele é o seu Asas Livres Trocou o certo pelo duvidoso Pintou e bordou pela liberdade Vai, fica à vontade Criou asas e voou E agora tá pela cidade Já é tarde Eu descobri um novo olhar Que não é seu Um novo jeito de pensar Que não é seu Senta, fica e chora E vai se lamentando O lenço que eu usei O lenço que eu usei Eu tô te dando Senta, fica e chora E vai se lamentando O lenço que eu usei Fique aí Oh, fica aí chupando o dedo Achando que eu não tô feliz Fique aí Fique aí Meu coração que só chorava Agora vai morrer de rir Fique aí 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 Meu coração que só chorava Agora vai morrer de rir Fique aí Fique aí Asas livres Asas livres Trocou o certo pelo duvidoso Pintou e bordou pela liberdade Vai, fica a vontade Vai, fica a vontade Criou asas e voou E agora tá pela cidade Já é tarde Eu descobri um novo olhar Que não é seu Um novo jeito de pensar Que não é seu Senta, fica e chora E vai se lamentando O lenço que eu usei Eu tô te dando Senta, fica e chora E vai se lamentando O lenço que eu usei Oh, fica aí Chupando o dedo Achando que eu não tô feliz Fique aí Fique aí Meu coração que só chorava Agora vai morrer de rir Fique aí Fique aí Oh, fica aí Chupando o dedo Achando que eu não tô feliz Fique aí Fique aí Meu coração que só chorava Agora vai morrer de rir Fique aí Fique aí Oh, fica aí Chupando o dedo Achando que eu não tô feliz Fique aí Fique aí Meu coração que só chorava Agora vai morrer de rir Fique aí Agora fique aí, viu? Fique aí Fique aí Fique aí